Como assim ruínas de um bordel? Querem saber mais sobre isso? Vem comigo! Bom gente, antes de mais nada, eu gostaria de indicar para vocês o canal de um amigo nosso, de um parceiro nosso aqui da UPC, tá? Ele é o Carlos Matza, ele tem dois canais, tá? Um é o GeoMasa, a descrição tá aqui embaixo, e o outro é o Masamundi, tá aqui embaixo, né? Também. Ele é um professor de física, ele faz vídeos sobre física, claro, né? Dá aulas de física, e também ele tem o jornal do Masa, que é muito interessante, fala muito sobre meio ambiente, muito boas coisas. O canal dele é fantástico, ele tem muitas coisas boas para se ver, excelente canal, recomendo demais, e vamos lá, vamos dar uma força para ele, ok? Então vamos voltar ao nosso assunto aqui. As ruínas de uma taverna colonial perdida, e talvez um bordel realmente, foram descobertas na Carolina do Norte. Os restos escondidos de um edifício colonial em Brunswick Town, na Carolina do Norte, um porto que antes era próspero e foi arrasado por soldados britânicos em 1776, foram identificados como uma taverna e possível bordel. Essa foto do drone mostra os arqueólogos da Universidade de East Carolina escavando os quatro cantos da ruína em junho de 2018. No ano passado, enquanto caminhava pelas ruínas de Brunswick Town, na Carolina do Norte, um porto colonial que antes era próspero e foi queimado, como eu falei antes, e nunca foi reconstruído, um estudante de arqueologia local descobriu o fantasma de um prédio que não aparecia em nenhum mapa conhecido. Usando um radar de penetração no solo, o estudante detectou uma estrutura submersa medindo cerca de 400 pés quadrados, ou seja, 37 metros quadrados, e enterrou sob um metro e meio de terra em uma área que deveria estar vazia, de acordo com os mapas históricos da terra. Agora, após uma escavação de um mês no local, os arqueólogos da Universidade da Carolina do Norte identificaram a ruína como uma taverna e possivelmente um bordel, que provavelmente queimou anos antes da cidade de Brunswick, selando e preservando uma série de artefatos intocados de Brunswick, das Américas dos anos 1760. De acordo com Charles Elwin, um arqueólogo da Universidade da Carolina, que liderou a escavação, o depósito de artefatos da barriga do edifício é como uma cápsula do tempo, da história do antigo porto. É algo que todo arqueólogo espera encontrar, disse Elwin ao Miami Herald em uma entrevista. É um instantâneo no tempo. Tudo ficou preso lá. Os objetos escondidos no ritmo do prédio incluem a torneira de latão de um barril de vinho, cachimbos não usados, canecas e taças quebradas, garrafas de licor esmagados e outros itens tipicamente encontrados em uma taverna. Um Ralph Penny irlandês, datado de 1766, ajuda a diminuir a data da operação mais recente possível da taverna. Preservados no espaço de rastreamento da taverna, havia dezenas de artefatos da época de 1760, incluindo essa torneira, provavelmente de um barril de vinho, como eu falei. Outros objetos, incluindo dedais, alfinetes e fixadores que provavelmente teriam sido usados em roupas femininas, sugerem que a taverna pode ter oferecido outros serviços além do simples ato de beber. Bares em cidades portuárias, muitas vezes, dobraram como bordéis. Gene McKee, gerente do local de Brunswick Town, disse no Herald sobre isso. No entanto, é difícil saber com certeza o que aconteceu dentro das paredes do edifício, considerando que todo o local permaneceu desconhecido da história até um ano atrás. De acordo com McKee, os registros fundiários da cidade sugerem que a taverna pode ter sido construída nas décadas de 1730 ou 1740 por um marinheiro local antes de ser queimada em um acidente no final da década de 1760, muito antes de o resto da cidade ser destruído durante a Guerra Revolucionária. Quando as paredes da taverna desabaram, elas caíram no chão, protegendo os artefatos no espaço rasteiro do incêndio, posterior e das piores devastações do tempo. Os arqueólogos planejam voltar ao local no próximo verão para continuar escavando. Espera-se que, segundo os pesquisadores, eles descobrirão a lareira necessária do prédio que permanece escondida sob a terra. Bom, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like, subscrevam-se no canal. Quem quiser dar dislike, dá também. Eu não me importo, não. Vocês ficam dando dislike aí à vontade, tá bom? Quem quiser, não tem problema. Tem vídeo meu aí com dislike, eu não estou nem aí. Pode dar dislike. Se não gostou, dá dislike. Fazer o quê, né? E mais, quem gostou, dá like, tá? Quem não for inscrito, se inscreva. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri